E uma excelente novidade para quem comprou um smartphone da Motorola, principalmente da linha Z. É uma linha muito interessante por ter a capacidade de você adicionar novas ferramentas, vamos dizer assim, ao seu smartphone, os chamados mods. Então você consegue colocar lá uma caixinha de som e assim vai. Então é uma linha bem bacana. E a Motorola anunciou aos usuários de Moto Z 2 Force que dentro de algumas semanas eles já vão receber o novo Android, o Android 8 Oreo. E para quem comprou também o Moto Z ou Moto Z Play, vai também receber o novo Android muito em breve. Não daqui a algumas semanas como o Z 2 Force, mas também vai receber. Então essa é com certeza uma excelente notícia. A Motorola é uma marca bacana ainda para investir em aparelhos de médio porte para cima, intermediários para cima. O uso de entrada já não vale tanto a pena nessa questão de atualização porque ela não anda atualizando tanto como antigamente. É realmente uma pena. Mas está aí a novidade muito boa mesmo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.